A Malta Rija dos 50 Olá Dita Especial Tem tanto pra contar Para partilhar com a juventude Virem dia a dia com muita alegria, amor e saúde E quando forem bebidos com os seus netinhos vão ao jardim Com envolvê-los na festa, gente tão honesta, sorrir assim Viva a Malta Rija que ainda se aguenta São os dos 50, são os dos 50 Que gente bonita na flor da idade Viva a Malta Rija que sabe dançar E não vai parar, e não vai parar Foi para vocês que fiz esta canção Viva o 50, então Viva o 50, então Viva a Malta Rija Viva a Malta Rija Viva a Malta Rija Quero ouvir a Malta Rija Quero ouvir a Malta Rija Quero ouvir a Malta Rija que ainda se aguenta Quero ouvir a Malta Rija que sabe dançar E não vai parar, e não vai parar Foi para vocês que fiz esta canção Viva o 50, então Viva o 50, então Foi para vocês que fiz esta canção Viva o 50, então Viva o 50, então Viva o 50, então